O homicídio foi registrado na rua São Gabriel, no bairro da Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe, nesta quinta-feira. A vítima foi identificada como sendo o Joelso Pereira da Silva, de 44 anos de idade. O mesmo foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. A polícia militar esteve no local, fazendo isolamento na área do crime, até a chegada da polícia civil, juntamente com a equipe do IC, que realizaram o levantamento cadavérico. Segundo informações, a vítima já tem passagens pela polícia. É ex-presidiário, cumpriu pena pelo crime de homicídio. O delegado titular da 21ª DPH, Delegacia de Homicídio de Santa Cruz do Capibaribe, conversa conosco, trazendo informações. Doutor, a polícia já iniciou as investigações, assim que tomou conhecimento do fato que pode ser colhido informações até o momento com relação a este crime de morte. As informações ainda de forma muito prematura, né? A gente foi ao local, a polícia civil esteve no local, colhendo as informações iniciais, buscando as informações necessárias para o andamento das investigações. Doutor, a vítima já foi com passagem na polícia, já? Isso, a gente verificou também que a vítima tinha passagem, tinha uma ficha criminal, mas a gente ainda não analisou qualquer tipo de relação do fato de hoje, né, do homicídio que o vitimou com qualquer outro tipo de crime que ele tenha cometido. Acompanhando a realização da perícia, foi informada parte do perito, aproximadamente, quantas perfurações na vítima? Foram informadas cerca de oito perforações na vítima. Uma arma utilizada? Uma pistola, calibre 380. A família chegará a detalhes com relação à vida pregressa da vítima? Você tem algum envolvimento com o mundo das drogas? As informações foram colhidas, também junto com a família. É o que foi passado, algo a respeito do temperamento. Eu tinha um temperamento um pouco complicado, mas com o envolvimento com a venda, com o consumo de entorpecentes, não foi nos passado nada. Doutor, é importante, até pela questão do horário, alguém se realmente tenha visto, possa trazer informações concretas para o policiamento, ajudando na elucinação deste crime. Lógico, a contribuição de testemunhas, né, pelo horário, existiam muitas pessoas na rua no momento da ação criminosa. É muito importante para a gente desenvolver nossas informações, né, buscar detalhes valiosos aí na busca pela autoria do crime. Está aí as palavras do delegado doutor Elton, ele é titular da Delegacia de Homicídio de Santa Cruz do Caparim. Delegacia essa, responsável pelas investigações deste crime de morte ocorrido no bairro da Palestina, no final da manhã desta quinta-feira. Reportagem, Paulo Loviana.